Música Fala ai galerinha do youtube Tudo bem com vocês? Bem então eu estou trazendo aqui o segundo episódio da nossa série Eu resolvi trazer a série de... De que? Ah, todo mundo já sabe né A série do Jack Chan É uma série bem legal Na realidade é um jogo bem legal né E galera Eu vou trazer vídeos menores pro canal Tipo os outros vídeos que eu trazer também Eu vou tentar trazer 15 minutos 5 minutos, 6 minutos Por ai porque ouvir minha voz por 15 minutos Não é fácil né, eu sei Mas tudo bem, então vamos aqui pro segundo episódio Eu acho que é esse aqui o segundo episódio É esse mesmo, vamos lá Vamos tentar fazer alguma coisa aqui É Nossa, esqueci o negócio do dragão ali, sei lá Bem galera, eu estou gravando com outro... Nossa, filho da mãe, velho Que bosta Estou gravando com outro programa Então eu acho que o jogo vai ficar bem mais veloce pra vocês Bem, deixa eu pegar esse leitinho aqui do mal Nem perdi sangue, mas tudo bem Sempre que eu peguei aquele leitinho Bem Volta aqui Vou te bater seu filho da mãe Bem galera Vamos tentar bater em alguém aqui Vai levantar Ai filho da mãe Toma, toma, toma Vai levanta, levanta, levanta Toma, toma, toma Bem, espero que a imagem melhore pra vocês Nossa, melhore pra vocês, tá Porque eu estou gravando com outro... Outro programa E também vou editar com outro programa também Bem Vamos arrebentar esses caras agora Bem, eu vou trazer vídeos menores Porque ver um vídeo de 15 minutos Não é legal, né Tipo, tem uma pessoa lá que quer ver um vídeo lá E quer jogar ao mesmo tempo E só vai mexer uma horinha no computador Ela não vai ver um vídeo de meia hora, né E também não só é isso Porque eu também fico com preguiça, cara De ver um vídeo de meia hora Eu só vejo vídeo de meia hora Quando é um tutorial de alguma coisa Que eu estiver interessado naquele tutorial Ou algum jogo que eu também estiver interessado Aí eu vejo, mas não... Nossa, filho da mãe Não um gameplay, assim, de um jogo Ou alguma série Até que série vai, né Eu acho que até que série vai Mas... Opa, cara, quase caí ali, mano Que bosta Bem, então vamos lá Uh Antes que isso aqui caia Meu Deus Nossa, cara Quase caí, velho Que bosta Bem, eu acho que o jogo está bem mais veloz Ai, que merda, velho Caiu Eu queria pegar um negocinho do dragão lá Bem, galera Então vamos vir aqui Agora tem esse... Caminhão do mal E... Eu vou... Eu acho que esse vídeo vai dar uns... Cinco minutos Eu acho Não sei Nossa, cara Que bom Se esse caminho vai matar assim Desse jeito Quase, quase, quase Vai dar uns cinco ou sete minutos De vídeo Esse segundo... Filho da mãe Segundo mapa aqui do... De Action Stone Master Segundo... Nossa, velho O vídeo passado também foi De Action Stone Master, né Mas... Tudo bem, né O vídeo que vem pode ser de outro jogo Ai, filho da mãe Que bosta, mano Eu caí Nossa, eu caí em tudo Ai, deixa pra lá Vamos deixar aqueles itens pra trás Itens não Aqueles negócios do dragão pra trás Já era Eu vou morrer, eu sei Mas tudo bem E aqui vai ser o final Aqui a gente vai ter que derrotar bastante mundo Cara... Ai, filho da mãe, velho Ah, não, mano Eles vão matar desse jeito, velho Sai, demônio Eu vou acabar morrendo, velho Sem zoar Toma Uhul Ai, filho da mãe Ai, caramba Pega, 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 pega Pega Aê Vai Vai-te embora, Caatinga Toma, toma, toma Vai Sai daqui Você também Toma É... E eu vou tentar melhorar A imagem do Silent Hill, tá, galera Me desculpa mesmo pela imagem do Silent Hill Passado O primeiro vídeo do Silent Hill Ficou uma bosta a imagem Ai, caramba Isso aqui veio aqui em cima de mim Ai, bosta, velho Que melda Vou pegar esse... Leite aqui Do mal Agora vai ser mais fácil A gente só tem dois carinhas pra gente bater Então isso vai ser... Vai ser bem mais fácil Nossa O cara tava caindo no chão O negócio caiu em cima dele Mas tudo bem Pelo menos isso ajudou a gente, né Não atrapalhou Vamos lá Ai, filho da mãe, velho Toma, toma, toma Então vamos lá Vamos tentar fazer alguma coisa Aqui vai cair mais um carinha E a gente vai bater nele Vai, levanta Levanta, meu amigo Vai-te embora Nossa, olha o... Nossa, cara Olha o golpe que eu fiz nele Nossa Agora então acabou Por aqui Né Não acabou não? Tem mais alguém? Ah, tem mais um carinha Toma, filho da mãe Então acho que aqui acabou agora Agora sim acabou Bem, galera Valeu por tudo, tá? É... Muito obrigado Se você gostou do vídeo Dê um joinha Se você gostou mais ainda Favorite o vídeo Para ajudar na divulgação E se você gostou E quer acompanhar os próximos vídeos Por favor Se inscreva E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo